Pessoal, bom dia, bom dia. Não dá pra segurar muito, senão a gente fica atrasado, né? Sete horas, onze minutos. Seguramos um minutinho e daqui a pouco a gente repõe esse horário. Seguinte, como foi dito, amanhã nós vamos ter uma provinha de história, né? Na verdade, uma avaliação. Uma avaliação de testar os conhecimentos. Uma avaliação é algo muito complicado, né? A gente se prender nesse nome. Mas a ideia é avaliar os conhecimentos adquiridos até então. Então, desses conhecimentos que nós vamos testar amanhã, seria bacana a gente discutir alguns dos assuntos que vão ser cobrados. Claro, o tema sobre populismo, ditadura, a gente tem que compreender pelo menos o conceito de ditadura. Desse conselho tem que entender mais ou menos a articulação de golpe, a UDN, os partidos políticos que eu tinha, né? Claro, tem o Partido Comunista, tem a UDN. Então, vamos lá, vamos iniciar do princípio, né? Primeira questão, pessoal, acredito que a gente tem que levantar aqui hoje... Todos me escutam? Me escutam, né? Tá tudo certinho. A primeira questão a ser levantada aqui é sobre como que a gente entende esse populismo no território brasileiro ou na América Latina. Como é que vocês analisam isso, pessoal? De que forma? Como algo bom, algo ruim, indefinido, inconstante? Pessoal? Maria, Isabela, Luísa... Vamos, pessoal, me ajuda! Tô aqui a cara da morte, falando sozinho. Cadê vocês? Não sei não, Tiago. Ok, eu vou aumentar essa pergunta, então. Eu vou deixar ela um pouquinho mais difícil agora. Se eu vou... Pra compreender o populismo, essas características de... carismático, de ir ao anseio do povo, atendendo na área da educação, na área da saúde, na área da segurança, propondo reforma agrária, era o que muitos desses líderes populistas iam, né? Eles pregavam. Eu tenho que dizer o seguinte, de que forma que a colonização, de certa forma, vai influenciar? Como que a gente entende que um Brasil que foi colonizado vai deixar um legado, um legado ruim, claro, né? Para as futuras políticas? Como é que a gente entende dessa forma? Vocês acham que a nossa história, partindo do período da colonização, colonização portuguesa, colonização espanhola, nos restantes da América Latina. Pra vocês, houve alguma influência da forma que o Brasil, a América Latina em si, desempenhou o papel na questão populista por conta da colonização? Por exemplo, quais são os traços que nós carregamos da colonização? Havia um investimento em educação? Não, era baixo investimento na educação. A ideia era explorar, ir embora, pegar os recursos e regressar. Então, o que é que nós temos aqui? Um baixo investimento na educação. Isso vai afetar, de certa forma? Claro que afeta. Agora eu tenho que ir aceitando o pessoal que vai entrando aqui, pessoal, eu tenho que dar uma olhada aqui e administrar. Eu estou igual os motoristas da Joana Dark, dirigindo e dando troco. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Pessoal, fala comigo, cadê a câmera? Eu quero ver vocês, quero conversar aqui hoje, é uma aula revisão. se eu não falar sozinho aqui, vai ser chato. Tiago, não tem câmera não, só voz mesmo. Luísa, Isabela, Guilherme? Tem câmera também não, Tiago, estou de pijama, pijama é de sapinho. Ah, é uniforme, te usando o botão no grupo, é uniforme, cadeira e câmera ligada. Nenhum dos três, hein? Eu vou ficar aqui sentado olhando para vocês. olhando não, né? Eu lembro o nome que eu não estou vendo vocês aí online. Pessoal, o seguinte, vamos lá, rapidinho. Então, a gente tem que lembrar que desde o período colonial, o Brasil, ele sofreu várias consequências que acabam prejudicando na formação do Brasil atual. Esse dizer prejudicado que o Brasil vai passar, a gente tem que entender que o Brasil não sofreu um investimento, não ganhou um certo investimento. Eu acho que agora acertei todos. Deixa eu ver aqui se o pessoal está entrando. Cadê a Ana e o Luiz? Será que eu fiz errado aqui esse negócio? O Luiz saiu, professor. Ele que saiu, né? Ah, tá certo, tá show. Então, vamos lá, outra característica que a gente observa que desde a colonização acaba sofrendo influência ali, né? A questão da escravidão, da mão de obra escrava. Então, nós já temos uma margem de uma população analfabeta. e esse dizer analfabeto, dizer que essa população não houve investimento, significa que nós estamos entendendo que também essa mesma população, ela vai sofrer uma certa lentidão no pensamento político. De que forma que a gente entende essa lentidão no pensamento político? Vamos lá, vamos analisar o seguinte. É pra você passar a questionar, passar a compreender o que seria liberdade, esses debates, né? Essa debate que ocorria na Europa que acabam ganhando o campo aqui no Brasil. Pessoal, a minha cara tá de sono, tá? Eu tô assim mesmo, não sei o que tá acontecendo, porque eu não tomei café e nada ainda. Foi dormir tarde. Nada, dormi até cedo, é o cachorro latindo toda hora e me acordando de noite. Nossa, tá ruim demais. É igual o bebê. Vamos lá. Então nós temos aí a característica de um Brasil que sofre influências do populismo. Quais são as questões então que nós vamos entender essa população que de certa forma, por que eu tô dizendo isso, pessoal? Porque se eu tenho uma população que não entende o que um governante faz, como ele faz pra ganhar, de certa forma, privilégios, a gente tem que entender. Ora, por acaso você tá dizendo que a grande maioria da população brasileira da América Latina não tem uma formação política? Não tem. Por conta de qual motivo? Nós estamos analisando aqui, baixo investimento em educação no período colonial. Passamos desde a colonização, período imperial, mão de obra escrava. Significa que mais da metade da população, além de não estudar, não ter boa condição de vida social, significa que ela ainda vai ser prejudicada, porque não conhece seus próprios direitos e não vai lutar por direitos. E que adianta uma pessoa não saber o que significa uma constituição, código de defesa do consumidor? A pessoa pode ser leifada ali e não fazer nada. Por quê? Porque ela não sabe os direitos dela. É igual você jogar com um personagem bom e não saber as habilidades dele. É a mesma coisa do Brasil. não adianta você viver num país bom e não entender dos seus direitos, da sua participação política. Então, ah, mas não se discute. A ideia não é de se discutir ou não política. A ideia é participar da política. Não se excluir. Ok? Mas só que essa participação política é recente. Ela não é do século... Não surgiu lá no século XVI. Não surgiu no século XVII, muito menos no século XVIII. Ela passa a surgir agora no século XX. Então, ela é muito recente no Brasil. Por isso que nós temos vários líderes populistas usando o quê? É fazer pouco na educação, fazer pouco na saúde, que ele já se torna avisado. Ele vai lá, opa, isso é bom. Ele está fazendo. Mas ele está fazendo rápido e não fazendo direito. Então, quando a gente fala de construir cidade, estradas, asfalto, são asfaltos ruins. esse dinheiro acaba vindo da onde? De empréstimos estrangeiros, que acabam acarretando o quê? Dívidas externas, juros. Então, a gente entende que muitos desses populistas também acabam pegando dinheiro da onde? Dos Estados Unidos, uma das grandes nações que passam a apoiar essa política no Brasil. Por quê? Porque emprestando dinheiro ao Brasil, por exemplo, ele vai investir em áreas que ele passa a ser o mercado consumidor dos produtos norte-americanos. Se eu estou consumindo estradas, colocando asfaltos, a ideia é colocar o quê? Carros que venham desse mercado consumidor norte-americano, que os Estados Unidos estão produzindo. Ok? Então, o nosso próprio mercado também vai na mão, na mesma direção. passamos a consumir etanol, plantar uma grande área de cana-de-açúcar para quê? Para produzir etanol. Então, o nosso mercado também vai aumentando, vai ampliando. Daqui a pouco, a gente já tem o petróleo. Então, cada vez mais. Falta refinar. Mas a questão é que a gente vende bruto para os Estados Unidos e passamos a comprar o refinado no valor do dólar dos Estados Unidos. Por isso que nossa gasolina é meio cara, né? Ok. Então, nós temos que lembrar aí um dos grandes líderes que nós vamos ter populista na América Latina. Nós temos o Juan Domingo Perón, temos o Lázaro Cordeiras do México. Então, são alguns dos governantes que vão saber fazer o uso desse populismo por conta de uma população que acaba não tendo conhecimento, não acaba tendo um pensamento político desenvolvido por conta. Se eu não tenho uma educação, eu tenho um território que passou por uma escravidão bem recente. Então, é fácil manipular esse povo. E da mesma forma, você vai vender um produto para um cliente, esse cliente não sabe das condições, por exemplo, de troca, de garantia daquele produto e acaba não usando. Ele acaba não lendo lá o manual que dê a garantia para ele. Então, a questão política a gente entende de que forma que a colonização vai influenciar o quê? Os grupos políticos populistas. Tá ok? De ditadores, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte termo aqui, quando a gente fala sobre ditadores, ditadura, tudo mais. Quando a gente fala aqui de populismo, claro, eu tenho a liberdade de imprensa? Tenho. Quando eu falo de populismo, eu falo de haver manifestação, de haver cultura, claro. Mas o que eu não vejo na ditadura é o quê? Na verdade, o que eu vejo na ditadura, é uma certa forma essa militarização, é uma certa censura na imprensa, censura no geral, nós vamos ter censura aqui na questão de manifestações, nas jornais, nas músicas, ok? Entender, não sei se vocês já acompanharam aí desde o nosso desfixo do período populista, nós temos um personagem que ele vai articular muito, muito esse golpe. Ele é lá da UDN, ele participou com Getúlio Vargas, até o Gregório, né, vai cometer o atentado, que o atentado seria contra esse jornalista, mas ele próprio sobrevive e ainda ali, ó, ele era um dos entreguiças, tá, pessoal? A ideia desse jornalista, Carlos Lacerda, era o quê? Era entregar o Brasil aos Estados Unidos, um grande, deixar que os Estados Unidos governassem, levassem a condução do que seria certo na economia, na política. Olha que loucura. Então, quem articula o golpe de 64, de certa forma, junto com os militares, junto com a camada civil também, é esse jornalista da UDN, Carlos Lacerda, ok? Só pra gente entender também e saber dialogar aí um pouquinho pra compreender o golpe de 64. É, coisas mais que a gente precisa dizer, UDN. Vocês já viram que eu já puxei a perninha aqui pra UDN. Então, eu preciso compreender um pouco o que é UDN? Preciso. Aí você fala, ah, professor, tá fácil, eu vou lá, vou pegar no braile o que é UDN, vou copiar. Lógico, pessoal, se eu tô te explicando mais ou menos o que é UDN aqui, não significa que na prova vai cair o que é UDN, né? E aí é fácil demais qualquer coisinha no Google. Então, a gente tem que entender a articulação da UDN, talvez, com alguns jornalistas, como que vai ser planejado essa articulação do golpe, a gente tem que desenvolver algo que a gente não encontra no grupo, mas que a gente tem que colar. O bom quando a gente tem muitos materiais é isso, é colar, né? Então, como é que a gente associa essa imagem da UDN? A UDN participou de quantas eleições? Conseguiu eleger algum? Qual? como que foi? Como que foi essa política da UDN? Ela se enquadrou no nacionalismo, no intriguismo? De que forma que a gente percebe isso? Em quais valores, questões morais que eram defendidas pela UDN? Né? We are. Outra coisa, pessoal, mas eu sei que vocês estão perguntando. Luiz, você ia perguntar algo? Estão com dúvidas? Não. Não, professor. Não, nada? Luíza? Não. Luíza? Professor, rapidinho. Você pode voltar a explicar de novo o UDN? Explico, sim. Vamos lá, pessoal. Só pra gente ter uma base aqui sobre a UDN. Na verdade, a UDN a gente tem que comparar a UDN com os demais partidos políticos. A página que fala bem sobre esse assunto, eu vou primeiro colocar aqui no livro pra gente se localizar. É a página... 20. A página 20 do livro 3. Nessa página, nós temos aqui, nós já fizemos fizemos essa pesquisa sobre a UDN, o PSD, o PTB e o PCB. O que nós vamos ter aqui? O Partido Comunista Brasileiro, prestem muita atenção no que eu vou falar, junto com a UDN. Vou falar... A UDN era adversária de Vargas, sempre foi, ficou ali no calcanhar de Vargas. Não aceitando perder, eles vão fazer uma forte oposição. Oposição ao governo de Vargas, oposição a essa política nacionalista de Vargas. Porque, se eu entendo, se a UDN defende que os Estados Unidos é melhor, então, quando o Vargas ele faz um discurso que no Brasil nós precisamos investir nas empresas brasileiras, nas indústrias brasileiras, no desenvolvimento da nação brasileira, a UDN, principalmente Carlos Preste, Carlos Lacerda, ele fica meio que inconformado. Ele passa a fazer uma posição meio que pesada demais. É aquela mídia suja que a gente percebe. Um dos capangas, Getúlio, a gente já sabe, vai tentar eliminar esse jornalista. Não consegue, acerta o pé. Getúlio até diz aquela frase, esse tiro no pé acabou me acertando. Porque queimou a imagem de Getúlio. Então, vai haver protesto. E Carlos Lacerda consegue, né? Ele já chama o exército e tudo estava engatilhado para o golpe de 54 ali. Como Getúlio acaba suicidando, cometendo suicídio, Carlos Lacerda recua, assim como os exércitos também vão recuar. Então, a gente vai continuar mais 10 anos de governo populistas, Café Filho, JK, Jânio, até chegar Jango. E aí, nós vamos ter, finalmente, a articulação desse golpe com esse odenista aqui, Carlos Lacerda. A questão é, além de Carlos Lacerda, nós temos que lembrar que em 64, nós vamos entrar, de fato, na ditadura. Os militares estarão governando. e nós vamos ter algumas guerrilhas, principalmente a guerrilha de Araguaia. Essa guerrilha de Araguaia, pessoal, que a gente entende ela dentro da ditadura civil brasileira, civil militar brasileira, ela vai se inspirar em algo. Vai se inspirar justamente em quê? Na Revolução Cubana. A Revolução Cubana vai cair na própria? Claro que vai! É o populismo, assim como na Argentina, como Cuba. Então, de Cuba, o que nós temos que entender? Principalmente os movimentos, né? É uma guerrilha nacionalista, preste atenção, pessoal, e antiimperialista. Professor, essa Revolução de Cuba, Fidel, ele tinha ideia de implantar o comunismo? Não. Não era o Partido Comunista que estava com Fidel e nem com Che Guevara. A luta era uma luta nacionalista e antiimperialista. A Guerra Fria não tinha acontecido nem... Ó, a gente embola, a gente acaba cometendo anacronismo, por quê? A gente tem a visão de Cuba atual. Essa Cuba não era a mesma Cuba que a gente conhece hoje. Tanto que aquela questão dos mísseis da União Soviética nem tinha acontecido, nem tinha intenção de acontecer. Então, professor, por que Cuba vai se alinhar ao comunismo? Vai se alinhar, sim, mas calma lá. A guerrilha do Araguaia, ela tem uma... Ela é baseada de fato. Ela vai se inspirar na Revolução Cubana, mas ela vai se inspirar no comunismo maotista, que não tem nada a ver com a União Soviética. Eu estou falando da China. Então, nós vamos ter grupos guerrilheiros no Brasil, comunistas, que vão se inspirar onde? No comunismo chinês. Ué, professor, mas você acabou de dizer que a Revolução de Cuba não tinha intenção de ser comunista. Não tinha. Se surgia algo questionando sobre o Partido Comunista, não estava de apoio. Então, nós temos um movimento anti-imperialista. Os Estados Unidos, antes de ser qualquer coisa, ele é um país imperialista. É o que estava tentando fazer o quê? Aqui no Brasil. Tomar Petrobras, tomar Eletrobras. Então, quer dizer que quando o Fidel assumiu, ele não implantou nada comunista, não fez nenhuma aliança com a União Soviética? Não. Quais foram as primeiras ações de Fidel? Nacionalizar aquelas empresas que tinham posse dentro dos Estados Unidos que, como eu sempre disse, tanto Fugêncio, que era o outro ditador que Fidel acaba tirando o ditador para se implantar ali, ele entende que muitas empresas que antes eram nacionais acabam sendo o quê? Vendita para os Estados Unidos. Então, Fidel, ele quer cancelar, ele quer nacionalizar essas empresas. A ideia de Fidel era um anti-imperialismo. Então, ele quer tornar essas empresas nacionais. Bem, a dificuldade que Getúlio teve, Fidel está fazendo quase a mesma coisa, mas Fidel está implantando a questão que Getúlio não era ditador. Getúlio já era democrata, então, ele tinha que respeitar a Constituição, tinha que respeitar os deputados. E ele não ia conseguir, porque tinha uma oposição muito forte. Era o jornal fazendo oposição, era o Congresso fazendo oposição, então Getúlio decidiu a morte. Já Fidel tentou o quê aqui? Fidel junto com Tchê. Tchê é argentino, tá? Só para a gente entender. Fidel, ele acaba implantando, de certa forma, as suas ideias nacionalistas. Os Estados Unidos, ele vai ficar quieto com isso? Não vai. e vai fazer quase o que nós tivemos aqui na Venezuela. O embargo comercial significa que Cuba, por ser uma ilha, ela passou a ser isolada. Os Estados Unidos não ficam contentes com essa ideia de lutar anti-imperialista. Então, quer dizer que Fidel está falando que eu, os Estados Unidos, sou mau, sou vilão. Então, os Estados Unidos, não gostando das ações do próprio Fidel, façam a fazer o seguinte. Eu, os Estados Unidos e os meus amiguinhos aqui, o Brasil, a Argentina e os demais países lá da Europa como a Inglaterra, nós não vamos comercializar com Cuba. Eu não acho isso legal. Então, de certa forma, os Estados Unidos, ele é o líder, ele é o mandão da escola, né? Então, nós temos dois mandões. Então, se os Estados Unidos estão virando as costas, estão fazendo aquele famoso bloqueio continental, igual a França fez na Inglaterra, para poder quebrar, para poder ela implorar ajuda, para ela voltar a aceitar as empresas norte-americanas, o que Cuba foi forçado a fazer? Se eu não tenho tu, vai quem? Quem é que estava contrário? Quem é que estava iniciando uma guerra fria? Porque aqui é o início da guerra fria. Então, se os Estados Unidos acabam virando as costas para Cuba, Cuba acaba sendo os olhos ali da União Soviética. Então, de certa forma, agora a gente percebe o governo Fidel se inclinando para as ideias da União Soviética. Então, nessa revolução, nós vamos ter esse movimento, ok? Uma luta de guerrilhas nacionalistas, anti-imperialistas, depois, futuramente, vai se inclinar para a União Soviética. Por conta de qual motivo, professor, que ele vai se inclinar? Ora, se os Estados Unidos estão proibindo de chegar medicamento, comida, por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola não entrava em Cuba. Imagina, você escutar falar de um produto e não consumir porque não poderia ser vendido ali. as bandas norte-americanas não faziam show em Cuba. Então, era algo muito censurado. Então, esse bloqueio econômico, se um país, por exemplo, a China, ah, vou fazer um bloqueio econômico com o Brasil. Nós temos que entender primeiro o motivo disso, né? E depois, isso vai ser prejudicial? Vai, muito. Quando Cuba nacionalizou essas empresas, de certa forma, foi prejudicial a quem? Aos Estados Unidos. Prejudicou os Estados Unidos. Por que que não deixou as empresas lá? Estava dando vantagem mais pra quem? Mais pra Cuba ou pros Estados Unidos? Vantagem pra Cuba. Por isso que Fidel nacionalizou. Ok? Isso quer dizer que os bancos, os jornais, as imprensas eram de proprietários norte-americanos. Ok, pessoal, falamos bastante aqui de Cuba. lembrar que nós temos o fim do Estado Novo que marca o início do populismo, que vai até a ditadura de 64, um período aí que vai marcar. Temos o populismo na Argentina, Juan Perón. Temos também essas várias articulações. É, lógico, eu não falo tudo aqui sobre as questões das provas, né? Vou deixando aperto. Ninguém está fazendo pergunta. Vou abrir pra vocês novamente. Pessoal, alguma questão a ser levantada aqui novamente? Antony? Não, Tiago. Por enquanto, não. Ok, Guilherme. também tem uma pessoa. Tudo certo? Vocês estão estudando, fizeram a leitura? Sim. Ótimo. Pessoal, não esqueça o seguinte, essa questão talvez pode dar algum tilt. é, a Revolução Cubana, durante a ditadura militar no Brasil, nós temos que entender um movimento que vai, vai se inspirar na Revolução Cubana, lembrando que em 64, já tem o alinhamento lá em Cuba com a União Soviética, essa guerrilha do Araguaia, ela se espelha na Revolução Cubana, mas ela também, ela vai mais para o comunismo da China, mas sim, ela sofre influência da Revolução Cubana, tá ok? Só para vocês não esquecerem isso. Ok, eu acho que de assunto mesmo, acho que não temos mais a debater não, não sei o que vocês queiram perguntar, estou aqui mais para isso. Meninas, meninos? Não tenho nada para perguntar não. Ok, Guilherme, entendeu? Então, pessoal, para ser o seguinte, qualquer coisa, se surgir dúvidas, façam pergunta lá no sexto ano, questionem. Lógico, eu não vou tirar dúvida na quarta-feira, não adianta me mandar pergunta na quarta-feira que não tem como, né? mas pesquise, pelo amor de Deus, ó, não saiam da sala agora, deixa eu falar uma coisa muito importante, o que acontece nas provas e o que acontece com todo mundo. Muitas pessoas, é igual brincar com aquela dedonha que vocês brincam lá na sala, a dedonha, sei lá qual é o nome daquilo. Quando vocês forem pesquisar, pelo amor de Deus, não peguem o primeiro site que vocês estiverem pesquisando e achem que aquela resposta já vai contemplar ali e copiem. Tá? Mesmo que você encontrar a pergunta, vai estar lá no braile, vocês vão ver que a pergunta, ela vai ter algumas palavras que elas vão quebrar a direção. Talvez no braile ele vai estar falando o sim, a minha pergunta pode estar falando o não. Porque vocês vão ver que vai ter mudado algumas ordens da questão que ela tenha outra interpretação. Então, não adianta você jogar no Google, pegar no braile a resposta e colocar que ela não vai dizer o que está perguntando. Então, leia a pergunta, leia a resposta. Não vai no Ctrl-C automático, que aí dá pra ver quando o aluno já fez o Ctrl-C que ele não coloca nem alinhado, que vai ter a resposta que não vai condizer com a pergunta. Então, se fizer dessa forma, se a resposta não contemplar o que a pergunta está dizendo, vai ser anulado. Vai ser anulado, vai ganhar uma nota bem baixa. Ok? Ok, Thiago. Atentem a pergunta certinha, interpretem a pergunta, vocês vão ter essas respostas no livro, pesquisem primeiro no livro, vocês têm um dia aí pra fazer. Então, de certa forma, isso é pra avaliar o conhecimento de vocês. Na hora que a gente vai fazendo a prova do IPES, acredito que eles vão consultar o Google Braille aí, então, tem que fazer pra testar mesmo esse conhecimento. tá ok? Então, é isso. Pessoal, boa prova amanhã, caprichem. Qualquer coisa, estou aqui até hoje pra tirar dúvida, depois só na quinta. A gente faz essa correção na sexta-feira. Pessoal, até mais. Tchau. Tchau.